Esse é o medley do MC Java, o perereco chefe, então eu quero tudo original, tá ligado? E aí novinha, diz pra mim qual é o seu nome? Oi, meu nome é Kelly Kelly pau na bunda, Kelly pau na periquita Kelly pau na bunda, Kelly pau na periquita Qual é o nome da sua amiga? Oi, meu nome é Isa Isa adora, rola, Isa adora, pica Isa adora, rola, Isa adora, pica Essas meninas são terroristas Se liga só, aí meu mano, meu mano, aí, aí, se liga só Eu tava viajando quando eu tava lá nas Arábias, tá ligado? Pá, voando, pá, tipo, tá ligado? Aí eu fiz assim, ó Anahana, deixa eu ser seu Aladim Anahana, deixa eu ser seu Aladim Vai voar no tapete macho fazendo um boquete pra mim Anahana, deixa eu ser seu Aladim Anahana, deixa eu ser seu Aladim Vai voar no tapete, mas fazendo boquete pra mim Vai voar no tapete, mas fazendo boquete pra mim Ah, Takahrabas, não conhece a Takahrabas? É o nome da menina japonesa Não conhece a Takahrabas? Ela é especial, ó Essa menina, ela é especial Vai, Takahrabas, Takahrabas no pau Takahrabas, Takahrabas no pau Entendeu? Vem Essa menina, ela é especial Essa menina, ela é especial Takahrabas, Takahrabas no pau Takahrabas, Takahrabas no pau Takahrabas, Takahrabas no pau